Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor do RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como fazer a delimitação de APP, que é a área de preservação permanente, do Topo de Morro, que é uma das APPs mais trabalhosas de se fazer, então eu acho que esse vídeo aqui é inédito, não tem no YouTube, eu vou fazer dois vídeos, um para o ArcGIS e um para o QGIS, usando o mesmo método. Então o primeiro vídeo é do ArcGIS, então para quem não sabe, primeiramente o que quer dizer APP? APP quer dizer área de preservação permanente, então ele fala que é uma área protegida, coberta não por vegetação nativa, que pode ser localizada em zona urbana ou rural e tem o objetivo de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, o meio biótico e facilitar o fluxo gênico de fauna e flora e proteger o solo. Então existem vários tipos de APPs, como de rios, de nascentes, de declividade e tem a de topo de morro. A topo de morro, como funciona? A APP topo de morro, o cume da montanha vai ser a área de preservação permanente, então vai ser um terço, que a gente chama do terço, então o topo do morro vai ser a APP. E você tem que atender dois critérios, o morro tem que ter uma altura mínima, uma amplitude mínima de 100 metros, partindo do ponto de sela, que o ponto de sela seria a parte mais baixa do morro, seria o pé do morro, e o morro tem que ter uma declividade média maior ou igual a 25 graus. Então tem que atender a esses dois critérios, ter uma amplitude maior que 100 metros e ter uma declividade média maior ou igual a 25 graus. As APPs estão descritas, determinadas no que a gente chama de novo código florestal, que é a Lei Federal nº 12.651. Ela explica todos os tipos de APPs. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher a área de estudo. Você tem que escolher uma área de estudo e tem que ter um modelo de elevação, um MDR. Eu, no caso aqui, vou usar o topo data. Então assim, antes de você começar a já sair fazendo, é interessante você verificar no Google Earth se existem algumas APPs. Porque senão você faz todo o processo e não identifica nenhuma. Então o que eu faço? Eu vou escolher aqui a serra entre São Paulo e o litoral sul, que é essa região aqui. Então, se eu verificar aqui, se eu habilitar o terreno, em ferramentas, opções, eu posso ver, está três vezes exagerado, o exagero vertical aqui no terreno. Então eu posso ver que eu tenho aqui bastante elevações que aparentemente parecem ser topos de morro. Então o que eu faço? Eu vou traçar aqui, de forma preliminar, vou pegar a régua, pegar o caminho e vou colocar aqui, exibir perfil. E aqui eu vou traçar mais ou menos um eixo, um transecto aqui. E aí eu pego daqui até o ponto de sela. No caso aqui, onde seria o ponto de sela? Eu clico e seguro no topo e aí eu venho até aqui, mais ou menos. Até aqui. Então se você verificar, esse trecho aqui que eu destaquei, ele está na altitude 226 e vai até 975. Então tem uma amplitude de 759 metros. Beleza, atende o primeiro critério. E aí depois, eu venho para a inclinação máxima aqui, inclinação média, está vendo? 35%. Então eu tenho que ver 25 graus dá quantos e por cento. Então aqui tem uma tabelinha que ajuda. Ela fala que 25 graus equivalem a 46%. Então nesse caso aqui, não atendeu. Está vendo aqui? 35% não atendeu. Então você tem que, nesse caso não atendeu, eu dei azar. Mas no caso aqui, por exemplo, vou pegar um outro trecho, quer ver? Eu vou vir aqui. Ó. Vou pegar esse trecho aqui, ó. Então eu vou pegar aqui. Pera aí que eu me perdi. Aqui, né? Ó. Eu vim aqui e vou pegar um outro trecho. Ó. Aqui já aparece T. Está vendo? É que aqui eu estou muito afastado. Vamos pegar esse trecho aqui, ó. Eu venho até aqui. Ó. Então mais ou menos aqui, ó. 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 Estou na cota 892 e vou ter a cota 61. Então eu tenho um desnível aí, ó. De 888 metros, né? A inclinação média, ó. 24%. Então também não atende, tá? Mas eu sei que aqui tem alguns tipos de topos de morro, tá? Então eu vou escolher essa região, beleza? Então no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no Topodata, né? Venho aqui no Topodata. Digito no Google Topodata. Clico aqui. E vou fazer o download da área de estudo. Então eu vou baixar aqui uma carta. Vou vir aqui, ó. Ela vai estar em latilongue, não tem problema. Depois eu reprojeto. Quando eu terminar tudo eu reprojeto para sigas, tá? O TM. Então no caso aqui, ó. Eu quero... Essa carta aqui, ó. Essa carta aqui, ó. A 23S 46.5. Então a altitude vai baixar, tá? Tá?